Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, doceiro da terra, amiga, minha irmã, meu irmão, a coisa tá feia aí no seu cabelo? Você tem aquele condicionador em casa? Pagou baratinho, baratinho, mas quer dar aquela potencializada nele? Nem te conto. Eu tenho uma misturinha aqui que é porreta de boa, que até dona de salão de cabeleireiro tá usando, porque realmente tá ajudando a recuperar aqueles fios super fracos, que estão danificados, que tá ficando parecendo um rabo de égua. Olha só, essa receitinha é porreta de boa, mas boa mesmo, e eu aposto, amiga, amigo que tu tem os ingredientes em casa, olha aqui a rabeta da filó, ó o rabo, olha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, esse rabo aqui tá forte, tá grosso, tá comprido, tá bem hidratado, que quando a gente prende assim, o rabo fica resistente. Tu também quer ter um rabo grande, grosso, resistente? Quer recuperar o seu cabelo? Pagou baratinho naquele condicionador? Não tem problema, gente, shampoo e condicionador é aquele que o seu cabelo se dá melhor, não interessa a marca, não interessa ir da onde vem, o importante é que o seu cabelo se dê bem, até rimou. Olha só, preste atenção, deixa aquele joinha, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, tem gente falando filó, não ando recebendo mais seus vídeos, você sumiu do YouTube, nunca, minha filha, tô aqui ó, todos os dias, cedo e à noite. Então, sabe o que você tem que fazer? Se inscreva de novo e clique lá para receber todas as notificações, é muito importante, tanto no YouTube, quanto no Facebook. Quando você passar a seguir, a se inscrever, clique em receber todas as notificações, porque é muito importante, porque senão, nem o YouTube e nem o Facebook te notifica do meu vídeo, que ele chegou. Então, é muito importante. Amiga, compartilha esse vídeo, porque o que tem de pessoas reclamando, filó, meu cabelo virou uma bucha, tá parecendo como se cabelo de espiga de milho, o meu cabelo sofreu corte químico, eu fiz uma química muito forte, detonou o meu cabelo, então, isso aqui chama-se salva cabelo, recupera cabelo, meu amor, até dona de salão anda fazendo, porque realmente é uma dica que ela pode dar aí para os seus clientes e é super barato, super baratinho mesmo. Olha só, você tem um condicionador em casa? Não importa a marca, o seu condicionador. Você vai tirar um pouquinho dele, ó, tá vendo aqui a marquinha, ó, que eu tirei um pouquinho dele? Você tem açúcar em casa? O açúcar, gente, é mito isso que as pessoas falam, que o açúcar afina o cabelo. Nananina, não, não tem nada a ver. O açúcar faz uma limpeza no seu couro cabeludo, faz com que o seu cabelo fique sedoso, brilhoso, ajuda a ser muito bem hidratado, o açúcar é um santo remédio para o cabelo. Filó, eu não tenho açúcar, eu tenho mel. Amiga, você tem aquele mel purinho? Pode ser o mel também. Então, pegou aí o seu condicionador, tem outro segredinho que a gente vai pôr aqui. Pegou o seu condicionador, você pega um funilzinho assim, ó, certo? Aí você vai pegar uma colher de sopa, certo? Se você tem um pouquinho cabelo, pode ser até uma colher de chá, tá? Uma colher de sopa e vai colocar aqui, ó, no funilzinho, tá vendo, ó? Aí você vai fazer assim, ó, o açúcar vai entrar todinho no seu condicionador, certo? Entrou todinho, 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 tu dá uma sacudidinha aqui, que o bichinho vai todinho, todinho para dentro. Olha lá o meu, ó, só ficou o farelinho, o restinho. Aí o que você vai fazer, amiga? Você tem óleo de mamona em casa? Óleo de mamona é a mesma coisa que óleo de rícino. É um óleo maravilhoso para estimular o crescimento do cabelo, para hidratar ele profundamente, para fazer uma recuperação absurda aí no seu cabelo. Você que sofreu corte químico, você que tem judiado do seu cabelo, óleo de mamona, óleo de rícino, é um óleo poderoso para estimular o crescimento do seu cabelo, parar queda, hidratar profundamente, nutrir profundamente. Então, o que você vai fazer? Eu faço aqui de olho, você vai colocar mais ou menos uma colher, deixa eu virar aqui para vocês verem melhor, uma colher de chá, certo? Dentro do seu condicionador. Eu estou acostumada, eu faço a olho aqui, ó. Vai ser mais ou menos isso daqui. Colocou no seu condicionador, o que você vai fazer? Você vai tampar o seu condicionador, certo? Força, amiga. Ai, foi! Você vai chacoalhar muito esse condicionador, chacoalhar muito, muito, muito mesmo. Vai pôr lá no cantinho do seu armário e vai deixar ele descansando por uma noite. No outro dia, você vai chacoalhar bem, bem, bem mesmo. Agita, agita, agita aí, amiga. Minha irmã, mana, vamos agitar aí. Esse condicionador estará pronto. Esperou uma noite, no outro dia ele está pronto. Você vai lavar o seu cabelo com esse condicionador três vezes na semana. Você passa o seu shampoo, que é de hábito aí seu, né? Passa o shampoo, lave bem o couro cabeludo, bem o cabelinho, pôr duas vezes com o shampoo. Ai, você vai passar o condicionador, vai esperar aí três minutinhos fazendo massagens e movimentos circulares. Vai deixar ele agir e vai enxaguar, tirar todo o condicionador. E aí, você deixa ele secar naturalmente, ou seca, se você tem o costume de usar o secador, do jeito que você preferir. Uma coisa que eu vou te falar, amiga, não lave o seu cabelo à noite. Se o seu cabelo está danificado demais, não lave o seu cabelo à noite. A raiz do nosso cabelo precisa estar sequinha na hora de dormir. Não pode ter raiz mofada, porque o seu cabelo vai começar a cair. Vai dar ceborreia, vai dar caspa, vai dar coceira, vai dar mau cheiro, vai dar tudo de ruim. Vai dar ruim, amiga! Vai dar ruim! Então, você faça isso, por favor. O seu cabelo, com essa mistura no seu condicionador, vai crescer, vai fortalecer, vai ficar brilhoso, sedoso. Aquele, como se diz, aquele cabelo que dá gosto de ver. Amiga, quando as vizinhas vêem como sua cabeleira do Zezé, vão pedir a receita e você compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos, com a vizinha, com toda a família, com as filhas, né? Com as cumades, com a sogra, periquito, papagaio. Compartilhe, apresente essa receita, apresente o canal Coisas de Filó, se você gosta mesmo aí das minhas receitinhas. Olha, o que eu tenho para te dizer hoje é muito, muito bacana e eu quero que você preste muito atenção. Está com algum problema? A coisa deu errado? Erga a cabeça. Está com a cabeça lá embaixo, andando de cabeça baixa? Não faça isso. Erga a sua cabeça, mantenha o foco, crie novos projetos, novas expectativas e conquiste tudo aquilo que você quer. Você pode. Às vezes, o tombo que você levou foi para te fortalecer, para você chegar, alcançar a sua grande vitória, porque Deus tem uma vitória maravilhosa na sua vida, mas erga a cabeça, toma posse, que irá chegar. Ó, já estou profetizando, já chegou. Negativo na sua vida? Amiga, amiga, eu só quero que dá o teste do Covid negativo, do resto é só positivo. É isso mesmo. Não compartilhou? Então, compartilhe agora com todas as suas amigas, seus amigos. Aperte aí o compartilhar e compartilhe, porque é tão bom ajudar o próximo, né? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu estou 24 horas lá nos stores. Você pode acompanhar toda a minha vida, 24 horas nos stores, lá no meu Instagram. É arroba coisasdefiloficial. Vamos voltar? Arroba coisasdefiloficial. Corre lá agora que tu pode saber da minha vida de mamã caducando, de fundo, lá do fundo do baú. É lá nos stores, no meu Instagram. TikTok Coisasdefiloficial, página no Facebook vocês sabem Coisasdefilo e no YouTube Coisasdefilo. Estamos por aí. Um cheiro bem gostoso da filó. Bye! Bye!